Para a gente conversar sobre a Amazônia, é preciso também entender, como já foi falado mais cedo, que existem três concepções de Amazônia. Nós temos uma concepção de uma Amazônia que é formada pelas suas células, seus rios, seus afluentes. Nós temos uma Amazônia que são áreas antígenas, uma Amazônia que são células, uma célula de difícil acesso, a Beta-Begna chama-la de célula penetrável, e uma Amazônia que é uma promessa de desenvolvimento feita por relações extratas, pela sustentação viral e uma Amazônia urbana. E é dessa Amazônia urbana que eu quero conversar com vocês. Então, o que é a ressaca? Ressaca, ninguém sabe exatamente por que que chamam de ressaca as áreas humanas do Amapapa. E ressaca, inicialmente, era a área humana, que são as áreas, em toda a área de barras, a fidelva do Amazonas, que sofrem a influência tanto da água da chuva quanto do movimento do rio Amazonas. Mas, com o tempo, essas áreas, essa cavela também são simônicas de favela, que não ressaca. É a favela, a área do Macapapa e também a área única. Então, essas áreas que são investigadas, o que elas têm no comum? São áreas que são apropriadas de forma ilegal, essas terras. Elas são invadidas. Hoje, isso se chama de ocupação, de uma invasão. Mas são invasões, tecnicamente. São, no caso, as pessoas falam a fita, são construídas através de alguma construção, são planejadas. E, ao contrário de muitos lugares do Brasil, não tem disputa de território. Se você quiser construir uma casa na ressaca, é só que você chega lá construir. Em relação à qualidade das apropações, que vocês viram, no início, são áreas degradadas, de bala fita. Então, você vai ver esse dado, que eles consideram, eles consideram boas, os moradores, e a qualidade da área. Você gosta da casa que você mora, como tal, é boa, regulada, ou ruim, ou prefere, não é tipo um país. Boa. Como eu gostava, é algo que era boa, a casa da família. E eu achei esse dado, que vocês viram de forma, eu falei com a minha supervisora de advogada, 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 e a minha supervisora de advogada, e ela disse que nós, pegamos uma liberatura da professora, que se chama autônomo. Ela dizia que essa situação paradosal, tipo, se eu vi uma situação ruim, nós dizia que a casa é boa, está muito relacionada com a autoestima do morador. Porque o ser humano, ele pode dizer que alguém, o que você refere a ele, ele diz que algo é bom. Então, a minha supervisora de advogada, tem essa situação paradosal. E também são áreas em que as pessoas, não tem carteira semelhada, é muito informal, mas esse detalhe aqui, dos deslocamentos e acessibilidade, eles vão demonstrar, uma das maiores razões que podemos viver nessas áreas. Que o tempo de deslocamento para ir para o trabalho, para a escola, para a padaria, é muito rápido. Então, uma das maiores dificuldades que verem nessas ensaças, é a localização, mobilidade e acessibilidade das pessoas. E, para finalizar, um dos dados que eu achei muito surpreendente em relação a organização e participação comunitária. Infelizmente, nas áreas de ensaça, a mobilização social e a participação comunitária é muito baixa. Tanto bem que eu só consegui uma comunidade para me ajudar para aplicar e estimar outros lugares. Então, isso é uma situação muito diferente dos outros lugares do Brasil. Porque o Brasil tem essa tradição que é conhecida internacionalmente da luta dos movimentos urbanos no Brasil. A Amazônia Legal é a razão de viajar lá com as barrentas, negras e claras. Aqui vive a esperança. nós somos um grupo de trabalho interdisciplinar, onde estão arquitetos urbanistas, temos engenheiros que trabalham junto com a gente, e geólogos, e que estamos ligados a instituições de educação, as faculdades, tanto da área privada como da área federais também. E temos alguns grupos de pesquisas que atuam junto com a gente. Os nossos objetivos é de construir esses estudos e pesquisas em projetos de extensão. Quando falamos sobre a Amazônia, e já foi dito aqui várias vezes nas nossas apresentações, há que ter uma olhada no campo sobre todos os aspectos. Isso que eu estou fazendo aqui a segunda manhã. Eu falo, os ambientais, os sociais, os econômicos e os culturais. Esses fatores não podem ser deixados de lado. também quando fazermos uma pesquisa e querer trabalhar somente uma vertente. Isso é que é mais importante. Isso é que é mais importante. e que promovam a inclusão social, considerando as popularidades da nossa região. Nesse caso, eu falo diretamente de Rodônia, porque nós estamos falando da Amazônia Legal, que temos nove estados, e a nossa pesquisa está imersa em Rodônia. Mas é um pouco. Mas é um pouco. Dentro do nosso trabalho de pesquisa, a gente lista e a gente destapou alguns eixos de atuação. O primeiro eixo é fomentar a criação de políticas públicas e programas de habitação social que priorizem a construção de moradias adequadas e acessíveis para as comunidades mais vulneráveis, garantindo a infusão social. O segundo eixo de atuação é a incorporação de arquitetura e urbanismo tradicional das comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia em projetos de desenvolvimento urbano com o objetivo de promover a identidade cultural e fortalecer o pertencimento. Outro eixo de atuação é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e técnicas de construção sustentáveis. O quatro, criação de programas de capacitação e treinamento para arquitetos urbanistas e profissionais da construção. E aí a gente entra nas escolas da academia. E o quinto eixo que a gente utiliza para direcionar as nossas pesquisas é promover parcerias entre governos, universidades, organizações não governamentais e as comunidades locais. porque a gente acredita, a gente sabe que esse trabalho não pode ser feito sem ouvidos. Tem que ser participativo. Temos esse trabalho que é uma parceria líquida entre o Foro das Mulheres, local e as universidades que chama para ser um canteiro da paz em prol das mulheres amazônicas nas obras, dentro dos canteiros de obras. E o trabalho é crescimento. Arquitetura ribeirinha que é um trabalho que a gente faz na comunidade de catapôs e de lixo. E é um trabalho também muito bonito. Esse trabalho de infraestrutura das comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira é porque existe uma demanda muito grande para o tratamento de resíduos sólidos e esgotos. E nós estamos tratando de trabalhar a mobilidade. Então, nosso trabalho é direcionado nesse ponto. E esse trabalho que eu falei para vocês sobre o selo na antena da paz foi um trabalho o qual nós fomos procurados pelos povos de mulheres e lá de Polônia e eles descreveram a realidade dentro dos canteiros de obra. Que eu, de arrombada com neta, conheço muito bem. Eu tenho 23 anos de formada e sempre atuei e sempre estive dentro das obras. E elas, sei lá, elas fazem uma fala as meninas do fórum de mulheres que elas perceberam que todo o trabalho feito com a santeira já havia sido esgotado. O que precisava ser feito agora, a partir desse momento, era educar os homens. E aí, diante dessa fala, a gente abraçou a causa junto com o Paulo, junto com as faculdades. E o Paulo, em Rio, desenvolveu um selo que a gente coloca nas obras. Para que esse ambiente dos canteiros, dos canteiros jovens, sejam ambientes mais saudáveis. Já que lá na nossa região, nós temos mulheres trabalhando dentro de obras, em atravamentos. Na verdade, em todas as áreas, mas em geral, em atravamentos. E a gente quer alcançar realmente que esses ambientes sejam mais saudáveis, mais seguros, que existam com respeito. Nós temos mulheres venezuelanas, colombianas, bolivianas, e todas as profissionais de diferentes áreas que entram dentro de uma obra. O processo de comunização, na verdade, gera diferentes impactos sobre o ambiente. Como a degradação dos recursos de híbrido, a utilização do sol, a rebaixação de outros sistemas, dentro do lançamento do bicho, e o risco. e o padrão de ocupação e o padrão de preocupação e a falta de controle sobre o coração. Bem, os problemas ambientais, eles não atingem da mesma forma, todo o espaço ambiente. eles atingem muito mais os espaços físicos e outros espaços sociais e grandes estabelecíveis. Ou seja, a distribuição espacial das bebês está concentrada e os espaços depreciados e grandes espaços. É pela proximidade das energias, quanto pelos outros riscos ambientais, tais como as limitações desmoronando com a população. O conflito que envolve essa população de baixamento, né? Que habita partes de risco completamente plástico, configura uma situação duplamente desastrosa. O primeiro. Esses grupos sociais, muitas vezes, correm risco de vida colocada em vista da própria saúde. Porque vivem sem segurança de posse, sem acesso à paradia, digna e aos serviços e equipamentos comuns e comunitários. No segundo aspecto, a ocupação indiscriminada dessas áreas frágeis promove a agressão oriental de sistemas que são vitais para a reprodução social como são as águas e os rios e coros. Então, a relação entre a ocupação urbana e uma dada bacia geográfica e a preservação dos corpos d'águas é complexa. Os estudos sobre a Amazônia é quase sempre o que deve existir uma natureza, né? Pouco se estuda e se fala sobre suas cidades. Que bom que nós estamos começando a mudar isso, né? Já há vários momentos que a gente teve, mas, na verdade, a questão da Amazônia e, consequentemente, das cidades, elas não são discutidas a das questões ambientais. É como se elas não fossem importantes ou mesmo não existissem. mesmo os arrasagentes, os organismos governamentais, eles não tratam essa questão. Não tratam a Amazônia como uma questão urbana, um problema ambiental da Amazônia como uma questão urbana. e, por isso, a gente não pode falar de cidade na Amazônia sem falar da floresta e da água. Então, um pouco da história, né? Quanto corrido na rua. Então, as cidades da Amazônia, assim como outras também, né? Muitas surgiram ao longo, né? dos rios, dos rios e garapés. E, no caso da Amazônia, era uma questão de necessidade. da Amazônia da Amazônia. Então, era só quanto. E aí, por isso, esse nome A. Quando os rios, naquela época, eram as ruas onde nada usava a Amazônia. fizessem essa relação, né? Antes, os rios viravam ruas. Depois, as ruas viravam ruas. Mas, em muita sombra, eles falavam, vixinha, vocês estão que nem essa. Essa era a brincadeira, né? Bem, então, vejam bem. Essas eram tipos de marcações que, né, utilizadas lá no rio Acônia. Quando a gente vai estudar essa questão dos rios, primeira coisa, não dá para ter uma atuação local, local. Quando se trata de ambiente, e principalmente de rios, eles estão a respeito. Não tem mais, né? Não tem um local aqui, ou não. Quando se age numa bacia hidrográfica e se faz uma intervenção lá na Foz, você imagina, se a filha nascente não foi, não teve intervenção, todo o lixo, todo o escovo, continuou sendo, vinha pela nascente, para a Foz. Ou adiantou, né? Quer dizer, claro que tem uma melhora ali, localizada, né? Mas, é feito aqui. Se tivesse que escolher ali, começaria das nascentes, inclusive as nascentes, né? Então, a parte que mais precisa é para ser preservada. Medidas de controle de estilos, gente, tem estruturais e não estruturais, intensivas e extensivas. O que que tem predominado? As intensivas. Canalização, edificação, desfrio do canal, e os grupos, os citatores, eles falam que não se tivesse chovido em lugar. Não resolve muita coisa, né? Mas, como a gente está hoje, não tem como. Eu tenho que fazer, realmente, uma... uma... Não quer dizer, de extensivas, e as não estruturais. As não estruturais, gente, é sistema de alerta, plano de zoneamento, próprio plano, né? Plano de retorno, seguro, educação ambiental, é para causa das famílias da água. A mulher que a professora, né? Mostrou. E, para as extensivas, tem a proteção de rostra, captação de água de chuva, as áreas verdes, pisos treinantes, os recursos de água, todos estão, como medidas, como podem ter essas inundações do chão. As novas inacabadas, desde cada pé. Começaram em 2008, e até agora, até agora. Em 2013, vamos encerrar.